Foram 51 dias no hospital. Valentina e Eloá, enfim, receberam a liberação da equipe médica para irem para casa. Foi cedo eu cheguei, examinei e vi que realmente elas tinham condições de alta. Para nós, cada dia é um dia, cada passo é um passo. A gente está muito alegre para quem está orando. Já estamos agradecendo a todos também, que continuam as orações também. As gêmeas siamesas passaram por cirurgia de separação no dia 11 de janeiro desse ano. Além do médico Zacarias Calil, cerca de 200 profissionais também participaram do procedimento. As irmãs estavam unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, genitálias e intestino grosso e delgado. A cirurgia é uma etapa, mas segurar um pós-operatório desse não é fácil. Você tem que ter uma equipe muito comprometida, uma equipe totalmente por conta dessas crianças, porque muda o organismo delas, mudam a minuto a minuto. A mãe das gêmeas de 3 anos e 5 meses falou da luta que a família enfrentou até aqui. Em outro hospital teve uma reunião com a gente e falou se a gente fosse escolher uma das duas. Não tem cabimento isso, chegar, falar para uma mãe, para um pai que tiver para escolher. A gente não quis e hoje ver nas duas é um exemplo aí que a gente tem que acreditar e ter fé. Valentina e Eloá passaram por momentos complicados que até a família acreditou que as duas não conseguiriam vencer o pós-cirúrgico. Medo passou várias vezes, até no entanto cheguei a comentar com o doutor Zacarias que eu era culpada daquele momento ruim que ela estava passando. Mas hoje eu vi que Deus fez um milagre na nossa vida. Até mesmo o médico Zacarias Calil, acostumado com esse tipo de cirurgia de separação, disse que houveram momentos que achou que perderia uma das meninas. A Valentina, ela me preocupou demais, demais. Ela teve momentos assim que eu falei, eu acho que ela não vai, não vai. Teve dia, mas eu nunca demonstrei isso para a família. Para a família, daqui para frente é vida nova. Um novo momento de adaptação não somente para as irmãs. Agora separadas, a mãe até sabe qual das duas é a mais sapeca. Eloá sempre foi a mais danada. As meninas saem do hospital direto para Morrinhos, onde a família mora atualmente. A recuperação delas vai acontecer lá. Mas pelo menos uma vez por semana, elas precisam voltar à capital para a troca de curativos. Na quarta-feira elas voltam para fazer o acompanhamento do curativo também com cirurgião plástico, para ele avaliar. Agora com as meninas separadas, a família precisa de ajuda para seguir com os tratamentos da pequena Valentina e da Eloá. Quem puder ajudar aí de coração, a gente vai depender muito de fralda, lenço umedecido, pomada, bolsa de colostomia, o que puder ajudar aí.